Eita, que hoje o almoço é por aqui, viu? Hotel Tantan 5 estrelas, gente. Esse feijão aqui não tem preço não. Davi, dá uma mexidinha nesse feijão, só pra gente ver o tanto de chá. Tia Mirimai, é mistura com feijão, graças a Deus. Glória a Deus. Mac Recsona aqui, meu pratinho já tá aqui prontinho. A gente tem uma costelazinha assada. A gente tem que comer de mão, gente. Tia, não. Eu lembro da avóinha, da mãe, é tudo isso. Eu come assim, gente. Como vocês chamam na cidade de vocês? É bolinho, capitão, como é que você chama? Uma delícia. Tia, faça um, minha filha, aí pra mim, vai. Gente, não tem... Tia, parece que a comida é mil vezes mais gostosa. Gente, como é que vocês chamam aí na cidade? Aqui a gente chama de bolinho de feijão, ó. Uma delícia. E esse molho, olha. Tia, só lembrei da avóinha agora, Júlio. Esse molho de pimenta. E o molhozinho de pimenta aqui, ó. É costelazinha. É isso. Vamos almoçar. E o molhozinho de pimenta aqui, ó. E o molhozinho de pimenta aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL